Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, a família da construção Bredas Sistemas, tecnologia serviço de sua empresa C&M Seguros, seguros só com corretor de seguros Cerâmica Teto Forte, o nome forte para sua obra Ligue e entrega até as 11h30 da noite, é na farmácia Nossa Senhora de Fátima Fone 3433-0089 Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte, para quem exige o melhor Unimed Marília, cuidar de você, e esse é o plano Telecontrol, gestão de pós-venda, pedido web e importação J.R. Castro, recuperadora de veículos Alemão Pneus, rodando no seu ritmo Paradigma, segurança e serviços Pestinção Móveis Novos, Avenida Brasil, no pátio da Fepasa Croctory, a marca do frango crocante Espaço Conforto Colções, para uma noite de sono perfeita Leate, louças e metais, uma ótima opção para você Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília Grupo BAM, incorporação e construção Cursinho Cristo Rei, número 1 em aprovações Café com Pipoca, oferecimento Café Passaporte, para quem exige o melhor Olá a todos os amigos que acompanham o nosso Café com Pipoca Agora na nossa versão estendida da web Conversando aqui, trazendo o Diego Silvério O proprietário e empreendedor da Domotic Que ele tem uma história bem interessante Que a gente já começou também a contar Pela nossa versão, junto com a visão de mercado Como que é a história de uma pessoa Que era um executivo, que era um engenheiro Que tinha lá os seus, né, tinha tantos projetos em mãos E de repente ele se vê obrigado a recomeçar Com um negócio próprio, com todo o medo Insegurança que dá de começar algo novo Numa área importante, mas muito difícil Porque as pessoas ainda estão começando a ter Esse contato com as coisas, né, com equipamentos Com essa questão da sustentabilidade E a gente vai falar ainda sobre o vestido azul Mas antes disso, Diego, conta pra gente Você trabalhou então, por um bom tempo Na Jato, né, uma empresa de grande referência Aprendeu muita coisa lá também, né Claro, foi uma... Pra mim foi um grande prazer ter a oportunidade De ter trabalhado no Grupo Jato Eu fui coordenador de engenharia lá por oito anos Tive a oportunidade de conhecer diversos países Então, um momento de mudança, né A gente realmente tem duas opções Ou a gente senta e chora ou levanta e corre atrás, né Eu optei, inspirado também na menina do vestido azul Que é uma história muito bonita, uma história muito bacana E conhecida aí talvez do nosso público Mas eu vou relembrar ela daqui a pouco Então, foi um grande desafio, né Foi muito mais coragem e determinação do que cálculo Depois dessa coragem e determinação Com outras experiências que eu tive Eu tive a oportunidade de dar aula numa grande universidade Aqui da região Dei aula no Senai também Então, toda essa experiência Tive alunos de 15 a 50 anos Então, toda essa experiência De lidar com o público E mais a experiência empresarial Que eu já tinha tido na Jato Realmente foi o fator decisivo, né Pra eu tomar a decisão Não, agora eu vou correr atrás do meu sonho Eu sempre quis ser empreendedor, empresário Realmente estar contribuindo Com tudo aquilo que aprendi Afinal, na minha vida inteira Eu estudei muito Continuo estudando até hoje E a gente fica muito ansioso Em retribuir aquilo que a gente sabe De uma forma aplicável Então, essa decisão Hoje eu tenho certeza que tomei a decisão certa A gente ainda está num momento Que a economia está se restabelecendo A gente já percebe que do semestre passado Pra esse semestre já tem uma melhoria do mercado Já tem procura por financiamentos Os juros diminuíram Então, a gente tem uma visão Muito boa Pros próximos aí Até a visão 2017 Uma visão Ela é muito boa Pra esse ano Em todos os sentidos Desde o mercado E também o conhecimento da tecnologia A conscientização Não só de sustentabilidade Mas a conscientização Que outros empreendedores Até mesmo como a gente discutiu Todos têm a possibilidade De gerar receita Através de uma máquina Geradora de energia Que usa o sol Como uma fonte primária Quer dizer, isso assim A gente hoje Além das pessoas Que querem instalar essas placas Nas suas residências Também tem comerciantes Empresários Que estão utilizando isso Até em vários setores Até mesmo na agroindústria Como que está sendo acessível Então essa tecnologia Pra baratear E também pra gerar sustentabilidade No mês de janeiro Nós tivemos dois clientes Muito especial O primeiro foi de uma indústria Daqui da região de Marília Ainda é um projeto pequeno Experimental Dentro da própria indústria Com possibilidade de aumento Até atingir toda a geração energética total E um outro case muito bacana De um casal de Pompeia Cujo o marido é aposentado E a mulher é empregada doméstica E nós achamos assim Eles estavam decididos a comprar o sistema E conversando com eles Fomos na chácara deles Conhecer e tudo mais E hoje a gente entende Por que que eles optaram por isso Então não é só uma questão de dinheiro De viabilidade econômica Hoje toda a agricultura Que eles fazem ali familiar É sem agrotóxico Tem a própria criação Em círculo ali Com o nome técnico Realmente eu não me recordo Mas utiliza produtos e subprodutos Entre os animais e os vegetais Que eles produzem De uma forma assim Muito sustentável E todos os seus vizinhos Já tinham o sistema Ali na região Que eles moram Então isso mostra pra gente Que o que? É uma questão De você decidir Eu quero economizar E quero fazer a minha parte Todo mundo se pergunta Ah como que eu posso ajudar o planeta O planeta está aquecendo Será que é verdade? Será que não é? Né? Então Como você pode contribuir? Né? Como eu falei Medir o que a gente destrói Já é um primeiro passo Você não precisa gastar um real Saber quanto que você está gastando De gasolina Saber que metas pra diminuir Né? Procurar esse tipo Quanto você está gastando de água O que você está fazendo Como gestão pra diminuir Eu sei que o programa Tem vários empresários que assistem E é a mesma Metas e indicadores Que você faz na sua empresa Você faz meta de lucro Analisa o lucro Você faz meta de custo Analisa o custo Né? E os fatores ambientais E que eles também podem fazer parte da sua vida Né? E a questão da energia Hoje existem Financiamentos Carência Pra primeiro Até de 70 dias Pro pagamento da primeira parcela Então está muito acessível Agora é o momento certo Pra investir E o calor está pegando Né? E o ar-condicionado Vai demandar aí que a gente Utilize o sol ao nosso favor Né? Se o sol está esquentando Vamos a ele ao nosso favor E gerar energia E... É... Enfim Fazer a nossa contribuição E economizar Legal E explica então um pouquinho Né? Sobre a menina Do vestido azul Isso É... A menina do vestido azul É uma história muito conhecida Né? E ela se baseia aí na... Até no princípio do livro Da riqueza das nações De Adam Smith Em que todos devem buscar o melhor É... Pra si Né? Isso não significa que é um pensamento Egoísta, individualista Né? Mas existia uma menininha Muito bonita Né? E que ia com uma roupa Muito rasgada Muito velhinha Descalça Pra escola E o seu professor Foi lá e falou Como pode uma menina Tão bonita como essa É... Usar uma roupa Tão desgastada como essa E deu um vestido azul Pra ela Novinha Ela chegando em casa A mãe dela Sempre se sensibilizou Falou Como pode uma menina Tão educada Tão bonita Tá com um vestido azul Tão bonito E tá com o cabelo Tão despenteado E passou a arrumar A menininha Todo dia Passado algum tempo O pai da menininha Se sensibilizou Como pode uma menininha Tão bonita Com o cabelo Tão penteado Tão educado Com o vestido azul Tão lindo Morar numa casa Que não tem portão Não tem muro pintado Tá tão... É... Precisando de reforma Foi lá e reformou A casa inteira Passado com o cabelo Passado algum tempo Que agora morando Que agora morando Com uma casa bem bonita Numa rua tão bonita Tem um asfalto Como esse Tão esburacado E foi lá Falar com o prefeito Então isso significa Que realmente É... Buscar cada um O melhor É... Cada um buscar O melhor pra si Significa Que o que vai sobrar Pra gente compartilhar É comum E assistência E fazer o assistencialismo Necessário Pra aqueles que realmente precisam Como os deficientes Os idosos E todos aqueles Aqueles que realmente precisam Então Hoje É... A minha visão Assim 2030 Que é baseada Nessa história É... De cada um buscando ali A sua produção energética Tratar do seu esgoto Tratar do seu lixo O que vai sobrar Pras prefeituras E pro estado Então a gente tem Um comodismo brasileiro De terceirizar Isso não é problema meu Eu ponho meu lixo Lá na frente de casa E acabou Né Então essa melhoria contínua E ninguém aqui Tá sendo hipócrita Em querer dizer Que tudo É... Já é feito Da melhor forma Mas Kaizen Uma palavra japonesa Que é melhoria contínua Né Essa busca Tem que ser Sempre Né Ontem Hoje melhor do que ontem Amanhã melhor do que hoje Então é o desafio Pra todos Né Buscar meios E... E... E formas De medir É... Tudo isso E buscar melhorar A gente tá disposto Hoje Qualquer um que chegar no escritório Quiser entender Eu tive uma experiência Muito grande Na ISO 14000 Né Que é uma base Que ajuda aí Qualquer empresário Ou família A fazer essa gestão Maravilha Bom gente Então Eu acho que a sustentabilidade É algo real É urgente Emergente Né Podemos já aplicar Desde já Agradeço aqui Diego Silvério Da Domótica Que veio contribuir Com essa história Com a sua experiência Sua força de vontade De sair de uma situação Abrir um negócio novo Numa área desafiadora Né Agradeço também As nossos Todos os nossos Telespectadores Pessoal que gosta Aqui do café com pipoca Muito obrigado Também ao nosso Patrocinador Café Passaporte Que está sempre conosco Até a próxima gente Tchau, tchau Café com pipoca Oferecimento Café Passaporte Para quem exige o melhor Visão de mercado Com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol A família da construção Bredas Sistemas Tecnologia Serviço de sua empresa C&M Seguros Seguros só Com corretor de seguros Cerâmica Teto Forte O nome forte Para a sua obra Ligue e entregue Até as 11h30 da noite É na farmácia Nossa Senhora de Fátima Fone 3433-0089 Faça delícias Com produtos Cacau Foods Café Passaporte Para quem exige o melhor Unimed Marília Cuidar de você E esse é o plano Telecontrol Gestão de pós-venda Pedido web e importação JR Castro Recuperadora de veículos Alemão Pneus Rodando no seu ritmo Paradigma Segurança e serviços Pestinção Móveis Novos Avenida Brasil No Pátio da Fepasa Croctory A marca do frango crocante Espaço Conforto Colções Para uma noite de sono perfeita Leate Louças e Metais Uma ótima opção Uma ótima opção para você Univem O Centro de Empreendedorismo E Inovação Tecnológica De Marília Grupo BAM Incorporação e Construção Cursinho Cristo Rei Número 1 em aprovações O Centro de Empreendedorismo A CIDADE NO BRASILIRO 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 Obrigado.